Hey, censuradas! O vídeo de hoje está incrível. Foi super gostoso de produzir, porque eu pude conhecer filmes lésbicos sensacionais que eu me apaixonei logo de cara, mas eu aposto que vocês não vão assisti-los. Sabe por quê? Bom, fica comigo até o final que eu te conto. A primeira dica é uma comédia de apenas 8 minutinhos que foi lançada no final de 2019 e eu simplesmente amei. Ela tem o objetivo de mostrar como é o dia a dia de nós, mulheres lésbicas. Coisa simples, assim, do cotidiano que todo mundo vive, mas que pra nós acaba sendo diferente. Como você se assumiu? Se você é lésbica ou faz parte da comunidade LGBT, com certeza já escutou essa pergunta um milhão de vezes, né? Mas independente da sua história, a realidade é que nós passamos a vida inteira tendo que sair do armário, não importa o quão assumida nós possamos ser. Pra explicar melhor isso, a youtuber Brienne Williamson decidiu produzir um curta-metragem LGBTQ+, cheio de humor e sátira sobre como a suposição da heterossexualidade na sociedade, exige que as pessoas LGBTQ se manifestem. Este é o primeiro filme da Brienne. Ele se chama Coming Out e cara vale cada segundo assistido. A próxima dica é totalmente diferente, porém tão boa quanto. Pra começar, se trata de um drama que deixa quem está assistindo de coração partido. É uma história muito comovente e que foge do óbvio. Pra vocês terem noção, o filme tem apenas 12 minutos e mesmo assim tão curtinho, eu consegui imaginar vários enredos diferentes, mas mesmo assim eu errei o final. Ele realmente me surpreendeu, eu não previa aquele final. Na trama, Sam e sua parceira Jess vão juntas à festa de uma amiga. Os eventos que acontecem ao longo dessa noite forçam o casal a tomar uma decisão em relação à natureza do seu relacionamento e ao futuro das suas vidas juntas. Vocês nem esperam o que vai acontecer. Este é o primeiro corta-metragem da Amelia Crawford, uma cineasta emergente de Sydney, na Austrália. Agora, quer saber por que vocês não vão assistir a esses filmes, mesmo eles sendo muito bons? Simplesmente porque eles não têm legenda disponível e eu sei o quanto que vocês amam legenda e dublagem. Bom, mas mesmo assim, se você quiser se aventurar e assistir em inglês, eu super apoio, tá? Deixei até os links aqui na descrição do vídeo pra facilitar. Mas antes, comenta aqui embaixo, vou sim se você for assistir ou não vou, se eu estava certa e você não vai assistir. Bom, Censuradas, por hoje eu fico por aqui, mas já já tem vídeo novo, tanto aqui quanto lá no Instagram, então me segue lá também, beleza? Agora, se você prefere receber dicas por escrito, além de vários outros benefícios exclusivos, é só você se tornar membro aqui do canal, clicando no botão Seja Membro que está bem abaixo desse vídeo, tá bom? Lá você escolhe a assinatura que tem mais a sua cara, são quatro opções. Vocês veem lá quais são os benefícios de cada uma e vamos nos encontrar de forma exclusiva. Um beijo e até logo! Um beijo e até logo!